A CIDADE NO BRASIL Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De me declarar pra você, te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar num oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor, estrela guia Me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo, mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te amo Menino eu te amo Menino eu te quero Vou virar o mundo, mas amor vou ter você Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo, mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo, mas amor vou ter você Menino, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero, vou virar o mundo, mas amor vou ter você Menino, eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo